E tamo de volta com mais Age of Sigmar, Realms of Ruin. Vamos lá, vamos continuar aqui os capítulos? Eu tinha dito pra vocês que eu ia jogar o jogo no combatente, porque no veterano as missões estavam totalmente desbalanceadas, né? Então vamos lá, capítulo 14, mano. Onda de destruição. Apoiado pelo terrível poder do Melanema, Medúmido atacou o assentamento de Harkonnibus, recusando-se a desistir. Aiden corajosamente ordenou uma retirada de combate, protegendo os colonos e fazendo os O'Hooks pagarem com sangue por cada passo que deram dentro dos muros. Caramba, agora eu vou jogar com os humanos. Simbora. Quem estiver chegando no vídeo, subscribe and like the video. Quem estiver chegando pelo celular, dá like e curte também. Hypa o vídeo. E é nóis. É nóis, carai. Se o mundo falasse, o Cannibus falasse. Caramba! Caramba, mano. Caramba, mano. Nada machuca esse troço aí. Opa, machucou. Opa, machucou. Opa, machucou. Apoio! Apoio! Temos que avançar o Oroco para que os cidadãos possam tomar refúgio atrás da terra. Aiden, não podemos apenas dar a luta. Nós não nos daremos nada. Os cães pagarem por todos os passos que eles pregam. Cadê meus soldados? Ah, está todo mundo aqui já. Esse é o Medúmido? Vamos vir aqui ajudar na defesa aqui. Vamos melhorar aqui os soldadinhos, melhorar a defesa deles. É ele aqui, não é? É o Medúmido, vamos acabar com ele. Vamos usar o Standart aqui para curar. Vou começar dando uns upgrade. Ah, tem uns caras morrendo aqui já. Os inimigos estão nos atacando. Malucos, olha que estão atacando tudo aqui. Beleza, derrotamos o Medúmido. Filho da mãe, cara. Aqui não precisa atacar. Os civis estão fugindo, né? Beleza, está morrendo todo mundo aqui. Ó, voltou gente aqui, cara. Vamos pegar aqui, aumenta a defesa. Vamos pegar, dar escudo para todo mundo, que é uma passiva do Aiden, né? O Medúmido voltou, eu não acredito. Tá, eu vou ter que recuar aqui. Eu vou ter que recuar aqui, porque não vai rolar defender esse lugar aqui. Eu não vou conseguir defender tudo isso aqui. Vai dar merda aqui. Ei, tem mais inimigo aqui. Caramba! Caramba! Eles usaram a parada ali, o troço do pântano ali. Aí ferrou. Aqui eu vou ter que construir o quê? Vão fazer recurso, né? Vão vir aqui se curar. O Aiden morreu? Eu não acredito. Como que ele morreu do nada? Ele deve ter sido pego ali e morreu, eu não vi. Vamos matar aqueles Orcs ali. Cinemática! Maluco! Tão quebrando as casas tudo. Tão quebrando as casas tudo. Que isso, cara? Nossa... Tudo caiu ali. Não conseguimos fazer nada nessa missão aqui. Meu amigo, os Orcs estão atacando as casas aqui. Vem aqui. Vem aqui. Os caras estão destruindo todas as casas aqui, os Orcs. Vem aqui. Vem aqui. Ataca aqui. Vamos usar o Standart aqui para curar os amiguinhos. Vem aqui. Vamos usar o Standart aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui não, cara. Eu tô resgatando os civis aqui do meu jeito. Os caras estão quebrando tudo aqui. Mata aqui. Vem aqui. Esse cara aqui tá morto. Já era. Acabou. Opa. Salvamos aqui. Agora o negócio é voltar. Mano, homem é dúbido aqui, cara. Eu vou matar todo mundo. Vamos vir pra cá. Vamos melhorar aqui. Essa missão, pelo que eu tô vendo, é apocalíptica. Completamente apocalíptica. Olha o bicho lá. Eu tenho que matar os invasores. Eu não consigo me defender aqui se não for pra... Se não for pra dentro do território, né? Vão ficar aqui. Vão ficar aqui. Já era. Eles vão quebrar as casinhas aqui. Eu vou ter que construir alguma coisa aqui. Vamos construir recurso aqui. A melhor coisa que a gente faz. Cura geral aqui. Recruta. Deixa eu ver. Mais um cara desse aqui. E mais um ranged. Meu amigo. Se a gente não tiver como defender, a gente tá ferrado. Olha o medúmido ali, cara. Ele é muito forte. Vão vir pra cá. Não pode deixar ele destruir nosso prédio aqui. Vão matar os oryx. Vão matar os oryx. Pronto. Ataca aqui. Vamos curar geral aqui. O Medúmino tá morrendo Eu tô me curando Mata O Aiden morreu Maluco Não consegui Não consegui salvar o Aiden Caralho, olha a quantidade de Orc, cara Meu amigo Vem pra cá Vamos atirar aqui Por que que uma balista atirando na gente aqui? Posso saber Vamos recrutar aqui mais um Aliado aqui pra se defender Cara, tá... Ô maluco, por que que você tá correndo pra cima? Recua Aê, conseguimos Maluco, sobrevivemos com Aiden morto duas vezes Olha isso, cara O que que eu tenho que fazer aqui? O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, aqui tem um personagem aqui Que tem que ser usado Vamos vim aqui Vamos vim aqui Pega, maluco Não é pra pegar Ah, tá Coloca a munição aqui dentro, engenheiro O Aiden bugadão Eu tenho que recrutar mais Eu tenho que recrutar mais engenheiro Eu vou recrutar esses Eu vou recrutar esses guerreiros aqui Esses aqui tão se defendendo Putz, mas a balista já vai destruir aqui Já era Tem umas caixas de explosivos espalhadas por aí Coloca aqui, filha da puta Aê, colocou Vamos vim aqui matar Enquanto a gente tá pegando aqui Olha o medúmido, cara O cara é muito forte Vamos atirar nele aqui Vamos recrutar só a defesa aqui Vamos vim pra cá Eu peguei aqui ou não peguei? Vem aqui Ó, tem uma balista ali, cara Boa, pegou a munição Vem pra cá Ó, o cara foi lá pra cima sozinho, o Aiden Será que é pra matar aquele bicho ali? Não dá Não tem como matar aquele bicho ali, é impossível Vamos vim pra cá Agora volta aqui pra pegar a munição Os caras tão louco aqui lutando Continua lutando aqui Pronto, matou aqui Não, pra cá, pra cá Sai daí, porra Tudo maluco ali Sai do meio aí, doido Ai, fudeu Vem pra cá Pega aqui o negócio de explosivo A gente tá vindo aqui com os soldados aqui Por que que você tá vindo lutar? O bicho indo lutar, mano Com a munição na mão Ah, mano Tem balista aqui atirando na gente Vamos matar O medúmido tá aqui, cara Vai pra lá Vamos lá A munição Pelo amor de Deus, Aiden Vem pra cá, Aiden Dá pra pegar mais munição ali? Acho que dá Mais uma Vamos lá Cara, aquele bicho não morre de jeito nenhum É impressão minha Boa, matou o Aiden Pelo amor de Deus Enquanto o engenheiro vem pra cá A gente vai pra lá Eles tão destruindo Tão tentando quebrar aqui a munição Pega, pega, pega Munição, engenheira Boa Vem pra cá Vem pra cá Filha da puta Parou de andar Nossa, destruíram tudo aqui Nossa, cara Imagina jogar isso aqui Na última dificuldade Conseguimos Eu acho que conseguimos Minha irmã Vitória Carai, conseguimos Ó Vou te falar, mano Essa missão foi Relativamente Tranquila Ruxada Mas tranquila Comparado com as outras missões Ela foi bem melhor Eu gostei Resgate 4 civis Resgatamos só Provavelmente 3, né Queria ter resgatado Mais civis Bom Eu upei de nível? Não Vejo vocês no próximo episódio E a gente vai ver Mais da Estrilca Olha que legal A gente vai voltar No tempo de novo Fui E aí E aí